Sei que não vão acreditar Nem a metade das histórias que eu tenho pra contar Sei que vão dizer Por tanto amigo não sou boa a influência pra você Mãos sabem que a juventude está longe de estar perdida Sempre que sai e quer muito mais Vai fazendo a cabeça no banco de trás Há uma influência sou eu Só você que ainda não percebeu Se conhecesse os amigos, meu saberia Sei que não vão acreditar Nem a metade das histórias que eu tenho pra contar Sei que vão dizer Por tanto amigo não sou boa a influência pra você Por isso digo que não vão Achar que eles são Sobre influência ou não A nova geração Mais uma dose de loucura Despeje o dosador Se a dosagem é pura Há uma influência sou eu Só você que ainda não percebeu Se conhecesse os amigos, meu saberia Diga com quem andas E eu te direi quem és e quem eu sou Diga com quem andas E eu te direi quem és e quem eu sou Diga com quem andas E eu te direi quem és e quem eu sou Diga com quem andas E eu te direi quem és e quem eu sou A má influência sou eu Só você que ainda não percebeu Se conhecesse os amigos eu saberia A má influência sou eu Só você que ainda não percebeu Se conhecesse os amigos eu saberia